Testados sim, acabados também e aprovados. E aí, quer saber quais produtos eu tô colocando na Berlinda? Então não sai daí porque eu já volto. Eu já volto! Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Suzane Serqueira, sou do blog Indica ou Não Indica. Sim, minha gente, voltamos. Contestados sim, acabados também e aprovados será do mês de janeiro. Janeiro foi embora, já era. Chegamos em fevereiro, já faz um tempinho. E sim, já temos acabados de 2021 e de janeiro também. Bora porque não tem muita coisa, mas eu tô aqui pra falar a verdade e pra dizer se eu gostei, se eu usei, claro. E trazer as minhas considerações, tá certo? Então, bora! O primeiro produto, eu acredito que já saiu de linha, é da marca Salon Opus, que hoje pertence à família da Kles, né? Pois é. A Kles, ela trabalha com marcas, submarcas, e ela comprou a Salon Opus. Eu ia falar Salon Line, gente, pois é. Ela comprou a Salon Opus já faz um bom tempo, tá? E nas minhas andanças por farmácias, acabei encontrando esse cara aqui, SOS Bomba Whey Protein. Gente, é um condicionador voltado para o crescimento, é um produto que vai auxiliar no fortalecimento do cabelo. E sim, ele contém Whey Protein na composição, proteínas hidrolisadas, mas não tem muito apelo de vitamina. E eu comprei justamente pra me auxiliar no crescimento, mesmo sabendo que essa versão já não estava mais à venda. E se eu encontrasse shampoo, se eu encontrasse a máscara, ia adquirir. Porque pelo menos, eu já vou dar um spoiler aqui, o condicionador, eu gostei bastante. Ele é um condicionador low-pull, que embora contenha silicone na composição por várias vezes, eu deixei encostar no couro cabeludo, porque não ia cair, né? Vamos combinar, o cérebro tá intacto, o cabelo também. E sim, gente, fortaleceu muito os meus fios, senti diferença em relação ao crescimento. É um produto que eu já fiz uso logo quando eu comecei a usar a ENE também. Aliás, é um produto compatível, que eu indico, é claro que eu indico. O segundo produto é aquele que eu super curto indicar aqui, porque na verdade o foco dele é pra cabelo cacheado, crespo, ondulado, enfim. É da minha amiga Inoar, e eu tô falando desse creme de tratamento aqui. Divina Curls, da Inoar, gente, voltada pra cachos, mas que é tudo pra mim, sério. Confesso que adquiri essa máscara numa promoção muito bacana, numa loja de cosméticos aqui na minha cidade. Eu olhei e vi que tava R$ 9,90, dei pulos de alegria, sério. E fiquei triste, porque a máscara acabou, eu nunca mais encontrei dela, e muito menos nesse preço. Vamos combinar, porque é Inoar, é Inoar, né? Mas, vamos falar da Divina Curls, que embora ela seja para as rainhas os cachos, ela super serviu pra Lisa Fake aqui. É, porque eu sou inisada, né, gente? Não sou Lisa Natural, mas ninguém precisa saber. O que mais me impressiona nessa máscara, por incrível que pareça, é a composição, porque tá entre a etapa de hidratação e também a etapa de nutrição. Só pra vocês terem uma ideia, ela conta com óleo de macadâmia, com óleo de agam e muito mais. Além do famoso Panthenol, já citado aqui, entre outros. Vai promover aí uma hidronutrição, e que definitivamente agiu mais como hidratação no meu cabelo, do que hidronutrição, até por conta dos ativos que possui. Senti, sim, o meu cabelo muito hidratado, muito leve, com muito brilho. É uma máscara também que, se você exceder na quantidade, vai pesar. Ainda mais se o teu cabelo for fino. É um tipo de máscara que eu me sinto muito confortável em usar na época de calor, verãozão, até porque o nosso cabelo nessa época tende a ressecar bastante. Vamos combinar. É uma máscara que eu suguei horrores. É claro que eu indico Divina Curls, que embora seja voltada pras rainhas cacheadas, é óbvio que você também vai poder usar, tá certo? O terceiro produto também envolve cachos. É da Nieli Gold e é pras rainhas do crespo. Olha que bacana. Eu sempre vou falar das rainhas do cabelo crespo, porque eu acho um cabelo muito bonito, que requer uma atenção, que requer um carinho. E é claro que produtos voltados pra elas eu também me arrisco a usar, porque eu sei que sempre envolve muito óleo, sempre envolve muita hidratação e eu gosto bastante. E eu vou mostrar pra vocês qual a máscara que eu tô falando. Nosso produto em questão é a diva de crespo, livre e poderosa, da senhora Nieli Gold. Ela conta na composição com óleo de rícino, com óleo de soja, entre outros ativos. É uma máscara também liberada para a técnica de no-pull, que você pode fazer co-wash, que você pode usar como base pra sua receita caseira, que você pode usar também como pré-shampoo e até como condicionador. É uma máscara bem concentrada, que também, se você exagerar na quantidade, vai pesar no seu cabelo sim. E por várias vezes isso aconteceu comigo. Xinguei horrores no começo, mas depois acabei entendendo qual a temática da máscara em si. É um produto muito, muito cheiroso, que vale a pena principalmente você concentrar nas pontas, caso você sopra com ressecamento ou pontas duplas. Então fica a dica, e sim, minha gente, testei, usei com gosto e aprovei. E tive que usar correndo, tá, gente? Porque a máscara venceu justamente em janeiro. Pensa no meu coração. Eu comprei no olho e a validade me ferrei. Mas tá tudo bem, o cabelo tá aqui, usei a tempo. Fica a dica pra vocês também. Quarto produto, já defini como a melhor nutrição de 2020. Pois é. E eu tô falando de um produto da Bio-Extratos, que eu quase não falo de Bio-Extratos aqui. Por quê, meu Deus? Deve ser porque toda vez que eu resolvo falar de Bio-Extratos, eles vão lá e alteram a fórmula. Mas essa máscara aqui é completa e eu tô falando dela. Banho de creme humectante óleo de coco. Olha só. E eu falei óleo de coco, é óbvio que a nossa amiga aqui tem o óleo de coco gritando literalmente. Mas é uma máscara que não tá só pra etapa de nutrição, porque rola outros ativos sim, como por exemplo, soja, entre outros. Mas ainda assim, eu considero ela uma máscara de nutrição e de fato ela age como nutrição no meu cabelo. É uma máscara que tem um pH de 4,0, que vai selar bastante o nosso cabelo, mas que tem um kit completo sim, mas que no momento, na época que eu comprei, eu só pude investir na máscara e tá tudo bem. Sentir o meu cabelo mais brilhoso, sentir o meu cabelo reparado, sem frizz, sem pontas duplas, fazendo jus, sim. Embora seja uma nutrição que também tem proteínas hidrolisadas, então a gente considera um tratamento super potente, que tá longe de ser sim uma máscara de manutenção. É aquele tipo de tratamento que você deve usar uma vez na semana. E ó, eu super indico pro teu pós-química também, tá, Rainha Nezada? O quinto e último produto é o meu shampoo anti-resíduos favorito da vida. Na verdade é o segundo, porque o primeiro é outro e um dia eu vou dividir com vocês. Mas esse daqui me acompanhou em 2018, 2019, 2020, é claro. Usei um, usei dois, usei três e finalmente ele acabou. E eu tô falando do shampoo anti-resíduos da minha amiga Paiô. Gengibre e chá verde. Eu já falei várias vezes dele aqui, mas não custa nada reforçar. Esse shampoo anti-resíduos da Paiô, ele faz parte da linha Botânico. E ele contém gengibre e chá verde na composição. Tinha tudo pra ser um shampoo detox, mas não é. Ele contém na composição esses ativos extra naturais. E embora ele seja anti-resíduos, não sinto ele ressecar o meu cabelo. E aí que entra aquela pegada purificante. Contém do gengibre na composição, eu já sei que ele vai ser antioxidante. Vai tratar até o couro cabeludo, olha que legal. Se tu tem caspa, vai aliviar. Se tu sofre com aquela oleosidade excessiva, também vai ajudar bastante. Mas é um shampoo anti-resíduos. E se tratando desse tipo de shampoo, é óbvio que eu usava a cada 15 dias. Ou uma vez por mês, ou quando eu achava que meu cabelo já estava acumulando resíduos. Pois é. Infelizmente, não é um shampoo que eu posso chegar pra vocês e dizer, olha, com 10 reais você compra. Por incrível que pareça, eu sempre tive muita sorte. E sempre peguei ele na promoção. O que me faz pensar se ele tem boa saída. Ou se ele fica mortinho no estoque das lojas. E eles são, ou se sentem obrigados a fazer promoção. Porque toda vez que eu vou comprar ele, ele está em promoção. E aí, quando eu já estou com o meu estoque definido, eu chego lá e vejo na prateleira 18 reais. Pois é. Mas, a gente está aqui na vida pra se jogar. E vale a pena investir em produtos bons. Talvez não seja nem o preço, mas a questão do tratamento que ele vai oferecer pro nosso cabelo. Aê, rainhas! Mais um vídeo concluído com sucesso. E eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se você já fez uso de algum produto que eu mencionei hoje no Testado Sim, acabados também e aprovados no mês de janeiro, comenta aqui embaixo. Lembrando, todos os produtos são compatíveis para nozenezadas. E todos os tipos de cabelo pode usar. Aliás, hoje, esse Testado está bem eclético, porque tem pras rainhas. Crespas, onduladas, cacheadas, lisas. Para todos os tipos de cabelo, né? Não esqueça que tem Indica ou não indica no Facebook. facebook.com barra indica ou não indica. Vocês também me encontram no Instagram, como arroba su.indica ou não indica. Não esqueçam da nossa lojinha virtual, a Vitrine da Su, através da plataforma da Inksak. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Gratidão por tudo e... Tchau! Tchau!